Oi, Trunic Tino, como é que é? Vamos pra Santa Catarina? Vamos, Silvio Brito! Santa Catarina me diz o porquê desse mistério Por que será que eu te quero tanto? Santa Catarina, conta-me o segredo Santa Catarina me diz o porquê desse mistério Por que será que eu te quero tanto? Santa Catarina, conta-me o segredo Vejo tuas verdes matas, montes e cascadas ao amanhecer Sinto nascer no meu peito uma paz divina que me faz dizer Que olhar tão duro como dessa gente, juro que eu nunca vi Que a felicidade existe e se esconde dentro de quem vive aqui Santa Catarina me diz o porquê desse mistério Por que será que eu te quero tanto? Santa Catarina, conta-me o segredo Santa Catarina me diz o porquê desse mistério Por que será que eu te quero tanto? Santa Catarina, conta-me o segredo Olho pra duas meninas, loiras e morenas, ruivas e mulatas Sendo nel meu coremato, um amor tão grande que quase me mata É por isso que eu gosto sempre quando posso tudo aqui rever Pra sentir de novo o dom maravilhoso de Catarina esse ser Lê, 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 lê Obrigado.